Fala galera do Tô no Show, tô aqui com Théo e Luan, direto do DVD do Gabi Bernardes É nóis, tamo junto galera do Tô no Show, beijão do Théo e Luan pra vocês, viu? É nóis, alô Marcela, divulga pra galera aí do Tô no Show o nosso DVD novo, hein? Beijão Quando que sai o DVD? Final de abril tá na pista, Théo e Luan, DVD novo, é nóis